Olá amigos, sejam bem-vindos a oficina do Toninho, o Arteirinho VIP. Então amigo, hoje uma oficina mais de trabalho artesanais. Eu tenho postado alguns vídeos das taças que eu venho fazendo num torno adaptado. São frisos aspirais. Toninho falava frisos torcidos, mas temos que mudar por conta da busca. Na internet, ele não aceita o mineiro falando, ele aceita o português correto. Então é frisos em aspirais. Hoje eu vou mostrar para vocês mais um trabalho feito de forma artesanal. É bastante parecido com os outros dois. Mas para quem não assistiu os outros vídeos, pode estar assistindo esse. Esse aqui é uma madeira de Angeli, é bem diferente, foi muito mais difícil de ser feito. Então vale a pena vocês ver os vídeos antigos que eu tenho, que são muitos vídeos de trabalhos artesanais e variados também. Então amigos, vamos ver como foi feito mais esse trabalho? Então amigos, hoje eu encontrei esse pedaço de madeira. Há tempos atrás eu peguei lá na madeireira, onde eu como material para construção. Vamos ver o que vai dar esse pedaço de madeira. Há tempos atrás eu peguei lá na madeira. Há tempos atrás eu peguei lá na madeira. Madeira brava, bem brava. E aí Esse nózinho aqui, sei que que vai dar. Acho que ele vai sair todo daqui, esse nó. vai, vai sair todo daqui vou ter que rebaixar isso aqui depois é depois então vou agora tirar essa parte daqui vou fazer um furo e depois eu mostro pra vocês porque esse aqui é um trabalho bastante demorado tem que cavar bem devagarzinho fazer o furo vocês viram que eu comecei um furo e depois eu já mostro pra vocês então meus feijão só que beleza bem alinhadinha a frente também e já fiz um furo então agora é fazer o torneamento do corpo dela aonde vai se fazer os frisos que é muito semelhante a isso aqui porque esse aqui é um pedaço da primeira peça que eu frisei eu uso ela pra depois colocar aqui e trabalhar lá no outro torno aqui também do outro lado também onde tem o metal eu coloco essa parte aqui no metal daí o torno aperta bem a peça né para que sejam feitos os frisos aqui eu tenho a marca até onde foi feito o furo tá bem bem profundo pra cavar por dentro de forma reta também depois do furo da broca eu tô usando esse formão de pastilha ele corta muito bem e corta do lado e esses outros dois formões bom vamos lá então então Agora é uma lixa Pense em uma madeira dura, ruim de lixar A lixa tem que ser grossa e forte mesmo, bem nova Essa madeira é angelica Bom, agora vamos levar lá para o meu torno adaptado Então nisso, olha Hoje mudei novamente a fresa Tentando melhorar, dando forma diferente nela E vendo o resultado Hoje eu vou fazer oito frisos nessa taça Então vamos começar Tentando melhorar, dando forma diferente nela Eu vou mudar toda a estrutura dela E ver se ela trabalha com mais perfeição Por isso que eu estou fazendo esses laboratórios Então hoje o objetivo é Que eu consiga fazer os oito frisos bem uniformes Todos eles na mesma medida Porque se isso não for possível Eu vou ver se é o meu divisor que está com problema E aí Vamos lá. Então, eu faço 4 frisos, sempre pulando 1, porque eu não sei o resultado que vai dar a fresa, né? Então, depois eu volto e faço sempre o do meio, mas tudo bem, é normal isso, né? Eu poderia já estar fazendo de 1 em 1, mas eu pulo 1. Bom, amigas, e aí está. Agora eu levar lá para o torno, eu vou lixar. Eu uso o disco frep para dar uma lixadinha, lixa com a lixa também, com o torno ligado bem lento. Bom, vou tirar daqui e levar para lá. Então, amigos, olha só. Toninho já lixou. Olha, Angeli. Muito, muito bonito mesmo. Essa daqui vai dar um brilho e tanto. Cada vez mais, né? Cada torneada que a gente faz, a gente vai melhorando. Agora, eu vou preparar o torno, olha, e com a ajuda desses dois formões, agora é só chegar aqui e preparar tudo e cavar. Só que é bastante demorado, bastante demorado. E cavar, todo mundo sabe cavar, né? É fácil, é só ter bastante calma. E eu vou ter que fazer uma cava bem bonita aí dentro. Então, assim que eu terminar, eu volto e mostro para vocês. Então, amigos, aí está cavada e lixada. Olha, é horas lixando, horas. Esse Angeli é bastante duro. Lá no fundo, no fundo, eu não consegui lixar. É muito difícil, é profundo. Teria que arrumar alguma adaptação com a furadeira para que possa lixar lá no fundo. Um dia ainda vou conseguir essa adaptação. Vejam só, lixei também aqui do lado. Olha, os frisos. Já estão lixados, agora falta apenas fazer o desenho aqui, tá? Então, agora vamos terminar ela, fazer o desenho. O Toninho tornei desse lado e vocês assistem desse lado. Como eu digo, é como se vocês estivessem aqui na oficina junto comigo. O Toninho tornei desse lado. E aí O Toninho tornei desse lado. Estou lixando assim que estiver pronto Mostro para vocês Bem lixadinha mesmo Agora é só tirar da torna E agora é só tirar os parafusos Os quatro parafusos E dar acabamento aqui embaixo Aí eu volto e mostro o final do vídeo para vocês Então amigo E esse daqui são as últimas três taças Que eu estava fazendo aqui na oficina Mas vejam lá atrás Um pedacinho de madeira Esse aí promete Promete o Toninho Acho que vai trabalhar uma semana nele Então amigos Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo E peço que se inscreva nesse canal Adicione esse vídeo em seus favoritos Para que as pessoas possam estar conhecendo aqui A oficina do Toninho O Arteirinho VIP E vai ter bastante vídeo Bom E se você gostou Dê o like E isso ajuda muito E seu comentário Amanhã já vou estar testando E mostrando para vocês Esse Toninho De se fazer tampas Para potes de vidro Tá bom? Bom Um abraço amigo Toninho E aí E aí E aí E aí